O descaso com a saúde pública continua. Em plena pandemia do coronavírus, a cidade de Caruta Pera e região agonizam com o único hospital estadual inacabado. Sem UTI, sem nenhum respirador, sem centro cirúrgico. O governo Flávio Dino já recebeu do governo Bolsonaro dezenas de respiradores, milhares de equipamentos de EPI e mais de 100 milhões de reais já foram depositados na conta do governo comunista. Mas não chega quem mais precisa. Infelizmente, estamos de olho.